Olá pessoal tudo bem com vocês aqui é o Davi Trazendo mais um vídeo do canal de jogos diferentes e eu estou jogando é eu tô jogando aqui ó é super bear simulator ou a gente fala em brasileiro super úsua é aventura né aventuras gente tem uma conta aqui você pode entrar dentro da casa eu vou eu vou no zero né meus inscritos vão ficar chateados tem outros inscritos que não mas eu tô não não é a e aí não é a e aí Ok Olha quem tá aqui Chiquinha Olha aqui tá o nome dela Aí está você As abelhas atacaram a vila E capturaram Todos eu consegui Me esconder Quando elas chegaram Você estava só dormindo Havia uma invasão Tirando Uma soneca Longe da vila Bem, a sua cara Enfim Nós devemos Fazer um time Pra resgatar Nossos amigos Eu podia Te dar Algumas dicas Sobre O Ah velho Eu não sei querer pular Nossa eu sou muito jegue Mas deixa eu pular aqui Eu já sei de tudo isso aqui Eu ia ler pra vocês Mas eu sei que ele apertei Tá bom Tá bora Aqui o mel roxo O mel do bicho ruim O mel das abelhas Não é esse carinho de vermelho aqui Não é esse carinho de vermelho aqui Vou falar com ele aqui O capitalos Olá seu Eu 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 sou eu Capitalo Se você aceita assistir Um anúncio Eu posso Te dar presentes Seis vidas Não Sem moeda Calma aí gente Vou passar pelo anúncio aqui Rapidão Pronto gente Eu já peguei as moedinhas Vamos ver se dá pra comprar Alguma coisa aqui Na loja Vem cá O capitulo Capitulo Olá Boas vindas Ao meu serviço De customização De ursos Na loja Você pode comprar Novos itens E blá 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 Há cinco Categorias Tá blá 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 Ok Tem muita coisa O que eu compro? Isso aqui tá custando quanto? Sem moeda Que roubo Vou abrir um baú Que é melhor Eu ganhei um terno Beleza Cadê? Ah pelo menos agora Pelo menos agora Tô estiloso Rapaz Tô com meu terno É Chupa Chupa Uh Chupa ricos Eu tenho um terno mais bonito Que os seus Chupa Chupa Lomanski Eu sei Tô falando do terno Chupa Lomanski Eu tenho um terno mais bonito Que os seus Chupa Porra Sem querer Gente Sem querer Falei palavrão Finge que isso não aconteceu Pelo amor de Deus Eu sou maluco Sem querer Dá ideia Dá ideia As ideias Tô xingando do nada Eu não gosto de xingar no meu vídeo Sobe Pega a bola de futebol É Ele jogou Ele bateu Uh Tem um trampolim Coisa nova Não tinha esse trampolim Que bosta mano Caga Vamos lá Vamos lá naquele lugar É pra cá Eu acho É pra onde? Peraí Nem lembro mais Não é nesse lago não É outro lago Peraí Deixa eu ver o que tem Nas casas primeiro É Não tem nada E é só uma casa Achei que tinha duas Ai Bora logo jogar Oi É um É Esqueci o nome É um bicho Você está com medo de bicho Nossa Matou? Ah tá Bora a gente jogar aqui E se embora Não preciso de tutorial Já passei pela sapate Como é que tá a vida tartaruga? Me fala aí Doni fica quieto Não tô xingando meu vídeo não Ah Quem precisa de tutorial E eu tô nem aí Continua E aí como é que tá a vida tartaruga? Fale mais Fale mais num Não é que tá a vida tartaruga não Doni Separa Tá sim Seu desenho Eu falei com a tartaruga não Eu falei com a tartaruga não 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 Você nem sabe o que é baca Baca é outra coisa não é baca não é uma tartaruga Vem cá não é você a bonzuna tartaruga vem Eu esqueci de falar isso pra vocês Eu acho Eu tô com o Flamengo Que faz É faz um ano mesmo gente É um mês Ano é muita coisa É um mês Não Eu só tive isso em 2022 Você é bem inteligente Hum Que tá maluco Que segredo Eu sou com Eu não lembro de nem segredo não Velha abelha Você não é a bonzuna Eu com isso Peraí Ah velho Se fizer muito chá Sai tartaruga do caramba Não deixa ninguém Meu Deus Simbora Tá Ó Aqui Acho que bate cá E cá Depois eu vou fazer Aperta a bola Ela vai Ai 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 Não Não Quase Eu vou fazer O meu churro Esse Tentado Só que Ele é humano Ai Aperta Foi muito antes Calma cara Vai 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 bola Isso Peguei Peguei a chave Nossa Finalmente consegui Passar esse Imposo Nunca consegui Pronto Você liberou Você liberou o dr Que é o dr Que é o dr Que figurinha Não Que figurinha é diferente Você liberou o urso Chiriz Chiriz Eu não consigo ler essa palavra Só continuar Ok Divórcio Os passarinhos ali Os primos da chiquinha Parente Já subi Manu Subi Subi! Ai! Ai! Hummm! Eu odeio essas plataformas, mas vamos. Tem que ir lá, né? Calma. Subi cá. Tu, tu, tu! Tu, tu, tu! Tá, eu tô de subir lá, mas eu preciso dar a chave. Eu preciso da chave. Onde é que eu preciso da chave agora? Hummm! A chave tá aqui, ó. Cai no lugar certo. Ó a técnica do pai. Respeita. Você liberou o Pierre. Tá bom, Pierre. Vai pra casa. Preciso libertar mais irmãos e parentes, eu acho. E é muito pra ver. É pra ver ou é pra comer. Olha, o carinha também tem uma... Uma chiquinha. Olha, outro... Hummm! Nem deixa ler. Chiquinha chata. Hummm! E aí, cara. Como é que tá a vida? Tá de boa? Tá bem. Tá de boa. Tá bom. Vou entrar nessa casa aqui. Tem alguma coisa? Eu só tenho uma moeda, mas eu vou roubar as duas moedas. Tá achando o quê, né? Se eu tenho que salvar todo mundo, eles têm que me agradecer de alguma forma. Calma, não é pra cá não. Ah, gente. Agora é sério. Eu vou... Eu só fui pegar aquele urso lá. Mas agora é sério. Vamos continuar esse jogo. Agora é sério. Demais. Ah, nem ligo pra essas cartas ainda mais. Nem tem graça lutar com essas cartas ainda mais. Mentira, gente. Nem sei. Vou pulando que eu só tenho mais. E tem que ver um menão melhor. Pum! Hummm! 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 E aí, coelhão? Vem pra cima! Matei! Você vai vir? Você vai vir? Hummm! Toma! Ele tá me diblando! Safado! Fica parado! Que bosta! Isso! Eu odeio! Eu odeio! Fica parado! Meu Deus! Eu quase morri, cara! Pra que essa violência? Pra que... Ó! Ó! Pra que agredir? Nem precisa dessa agressividade! Hummm! Hummm! Venha ver! Eu não tenho medo de ser mais. Eu tinha medo de você. Eu entrava na água só pra... Só pra te matar. Agora eu vou na água de soco! Hummm! Hummm! Eu tenho que liberar mais um ursinho aqui. Temos que encontrar algo pesado. Tá bom. Pegar aquela pedra, certo? Não! Aperta! Eu tô errando! Hummm! 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 Tu! Tu! I! Tu! I! I! Tu! Peraí! Joga pra cá! É fácil! As pessoas ficam fazendo isso! Isso! Fica aí! Pá! Pá! Pega! Agora eu desço! Paca! Você liberou o Bob! Tá bom! Vá pra casa então, Bob! Você precisa ficar cabal! Ah! Venha! Vamos! Vai cagar! Ok! Voltamos! Vamos! Tem que ir pra onde? Acho que é pra lá não! Vai pra cima seu coelho! Eu não quero nem brigar com você mais! Já matei na água mesmo! Hummm! Nem preciso! Ah não! Esse aqui é pra voltar né! É pra lá eu acho! Aí olha lá ó! Já recupirei três mesmo o urso! Vem pra cima! Hummm! Hummm! Vem abelha! Vem abelha! Sacana! Sacanagem! Vem! 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 Temos nem medo de ser mãe! Só bora entrar! Tamo de boa! Tô na paz! É! Se essa abelha deixar eu na paz dá né! Sai abelha chata! Calma aí gente! Só vou recuperar minha vida lá! Que a abelha não deixa! É bechamento chato! Muito falciane! Simba! Uuuu! Cheguei! Tá bom! Só vai entrar nessa batalha de chefão! Será que eu consigo passar? Eu não sei! Mas eu acho que eu vou! Ih! Eu vou! Cair no buraco! E eu caí aqui! Em cima do casco dele! É o Golem Tartaruga! O Barry! O Barry! Acho que é Barry! 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 Gary! Não! Gary é com G né! É Barry! Eu acho que é Barry! Tá bom! Vou lutar com esse cara aqui! Eu nem sei lutar com ele! Eu nunca lutei com ele na minha vida! Ah! Ai! Ai! Toma desgrama! Toma desgrama! Nossa! Eu vou muito morrer! Eu vou muito morrer! Eu vou muito morrer! Eu vou muito! Pega vida! Vida é importante! Toma! 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 Uuuu! Vai cair! Eita! Pega! Bate! 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 Errou! Otário! Hum! Isso aí! É bicho aqui! Ai! 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 Toma desgrama! Toma desgrama! Derrotei! Eu derrotei! Eu derrotei! Eu derrotei! Eu derrotei! Ai! Finalmente! Eu nunca conseguia! Ai! Eu nunca conseguia! Eu derrotei! Eu nunca lutei com esse boss! Eu consegui passar! Não sei como! Mas eu derrotei! Não! Eu nunca lutei com esse boss! Mentira! Eu nunca joguei com ele! Mentira! Eu nunca joguei com ele! Mentira! O que? Sai! Pronto! Passei! E agora? O que que eu faço agora, Ju? É porque antes da ti mesmo! Olha o da vez! É! Oh! Ah! Qual é a próxima fase? Ah! E aí! O que que eu faço? Pra aí? Pra onde agora? Eu quero! Me dá a explicação aqui! Quando você derrota o primeiro boss, onde é que você vai? Só fala! Só fala! Só fala! Ó, Bené! Ah! Você vai lá pro... Pro gelo! Sim! Ah tá! Aí quando você tiver oito ursos, você vai pro deserto! Aí quando você tiver... Sim! Sim! Bora! Bora gente! Oh! Voltamos na aldeia! Calma aí! Deixa eu comprar a coisinha aqui desse maluco! Pronto! Agora eu vou comprar a coisinha! Hihihi! Só vamos abrir isso aqui! Gravato! Sério! E esse jogo? Ah! Tem como comprar mais coisa! Tá bom! Vamos abrir isso aqui! Hum! Olha só! Tem uma... Bem realista! Será que eu compro realista? Hum Dani! Será que eu compro realista? Hum Dani! Será que eu compro realista? Sem moedas! Comprou! Tá comprado! Tá na mão! Tá na mão! Meu Deus! Eu tô cocudo! Ficou bonitinho! Vai! Ficou bonitinho! Tá bom! Ficou bonitinho! Tá bom! Vamos pra neve! Né! Ó! Lá em cima! Vá em cima! Lá em cima! Não sei que tá mais chega não! Vou tchain tchain né! Esperou! Ah! Eu tô uma passagem pra... Ah tá é só vindo aqui! É que mesmo nem cima não tô indo! Não tô nem aí! Tô nem aí se não tô! Vou expor uma bola Vai, bati meu queixo Ai, veio da agonia Pera, tem como eu vim pra cá Eu sou bem bom, né? Eu subi Eu não posso Calma, eles estão começando Ah, já sei Vou pra cá, vem cá Pra cá Vamos lá Pera, como é que Como é que é aquilo? Como é que é aquilo? Sei lá, só sobrou Não, 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 não sei Ah, já tinha uma escada aqui, meu Deus Eu sou muito burro, meu Deus Meu Deus, eu sou muito burro, velho Vale nevado Embora Deixa a vilada Oxe, Dani Vamos lá O que é aquilo? level A A A A A A A A A Tchau, tchau.